A hora eu vou passar com a esquerda marxista, companheiro Pedro, por favor. Boa tarde, meu senhor é Pedro Bernardes, sou professor da gente pública militante da esquerda marxista e da corrente marxista internacional. Assim como estamos aqui, estamos participando de atos em solidariedade ao povo peruano de dezenas de países, denunciando o absurdo que está acontecendo no Peru e ao mesmo tempo manifestando a nossa solidariedade, a inspiradora luta do povo peruano. Primeiro é preciso a gente colocar que essa mídia burguesa que a gente tem aqui no Brasil e em todo o país capitalista, ela está falsificando o que está acontecendo no Peru. falsificando, dizendo que a ditadura, o Pedro Castilho, ele queria impor uma ditadura e que por isso justifica-se um governo pseudo-democrático de Dina Boloarte. O que é um absurdo o que está acontecendo agora no Peru, que agora se instituiu uma ditadura burguesa transparente. Os trabalhadores camponeses peruanos, eles em sua luta, eles estão gritando, em um dos vídeos aparece, essa democracia não é mais uma democracia, não é mais uma democracia, essa democracia não é mais uma democracia. Ou seja, os trabalhadores e camponeses peruanos estão expressando que eles compreenderam que daquele jeito não dá pra ser. Com o capitalismo, com essas instituições burguesas, com esse congresso dominado pela oligarquia financeira, não dá pra ter democracia pros trabalhadores. E isso é muito importante, isso é muito importante. Os camaradas aqui falaram da repressão, dezenas de mortos, milhares de presos. Como que a classe trabalhadora peruana responde a isso? Responde queimando prédios do poder judiciário, expulsando a polícia de cidades. É uma luta inspiradora, é uma luta inspiradora. E a gente tem que se apoiar nessa luta, a gente tem que se solidarizar ao povo peruano. A luta do povo peruano é a nossa luta enquanto trabalhadores. E é por isso que a gente defende, sim, uma assembleia nacional revolucionária dos povos peruanos, dos trabalhadores e dos camponeses, com assembleias de base para que os trabalhadores varram essas instituições burguesas que oprimem a classe trabalhadora peruana e para que eles possam instituir um governo verdadeiramente dos trabalhadores peruanos esperando a revolução em toda a América Latina do Rio. Obrigado. Obrigado, companheiro.